Na semana da criança, os lojistas fazem de tudo para vender mais. Balões, pipoca, pula-pula, chamar a atenção dos clientes e melhorar as vendas. Hoje em dia, os pais não procuram mais só brinquedos para as crianças, né? Eles vêm atrás de toda uma roupa, até porque as crianças ficam ligadas na moda. Hoje em dia, as crianças sabem mais que a gente, né, sobre moda. Então, eles vêm atrás dessa moda. E a Central Modas faz questão de trazer tudo sobre moda para esses pequeninos. Então, a loja se prepara bem antes, não é só uma semana antes, nem um mês antes, é bem antes. A loja vem se preparando, abastecendo o estoque, sempre trazendo novidades em looks, calçados, uma grande variedade em calçados. Então, assim, quando chega o dia das crianças, a procura é grande e estamos sempre preparados para atender essa demanda. A expectativa, ela é grande, né? Haja vista que todos os pais aí querem preparar algo diferente para as crianças nesse dia especial, né? E aí, na sexta-feira, a gente vai estar fazendo um horário especial e vai trabalhar até um horário estendido, até lá para as sete e meia. Se tiver movimento, até as oito horas da noite, para poder proporcionar a todos os pais o tempo necessário para escolher os brinquedos. Porque a gente está com uma variedade incrível de produtos. Vários produtos diferentes do que teve ano passado. Esse ano tem várias novidades aqui. Então, a gente está com uma expectativa muito boa para o comércio nessa data especial que está tendo aqui. E nesse dia das crianças agora, a gente está com uma concentração maior em desconto nos brinquedos para as crianças fazerem os nossos baixinhos felizes, né? A loja está toda estruturada para receber os baixinhos com balões. A loja bem colorida, bem diversificada, com várias qualidades de brinquedo. E super preços especiais para agadar também os papais, né? As crianças saem felizes e os papais saem felizes também nesse dia das crianças, né? Para estar todo mundo, a família inteira, feliz. A gente tem jogos para poder se divertir a família inteira. Já aproveita, leva para poder divertir a família inteira. E temos presentes exclusivos para as crianças, para os baixinhos, qualquer faixa etária de idade.